No capítulo 45, segunda-feira, 17 de junho, Lara desqualifica o depoimento de Tadeu, Marco tem uma conversa séria com Kleber, Guga sugere que Bento se declare para Maggie, Rita e o defensor público se preocupam com o depoimento de Hamilton e Nadia, Carla discute com Lara, Guga repreende Regina, César leva Milena para ver Jaqueline, Kleber se aconselha com Madureira, Rita se preocupa com o que Hamilton diz sobre ela, Kleber tem uma ideia para continuar namorando Anjinha, Jaqueline encontraria César na frente de Milena, Madureira conversa com Daniel sobre Carla e Jaqueline, termina a audiência de Nina e a juíza anuncia sua sentença, Anjinha avisa Marco do jantar que marcou com Kleber, Rita pede para falar com Felipe. Música 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 Música